Salve, salve, amigos e amantes dos vintage Hoje eu estou aqui fazendo um tremendo deck de rolo 635 do meu cliente Marco Latte Niterói O equipamento ele comprou no mercado livre Funcionando, mas com defeito intermitente Ficava dando problema no canal Left Uma hora tocava, outra hora não Então ele trouxe, comecei a pesquisar E constatei que poderia ser um problema D7 Mas ao abrir o equipamento Eu descobri que a placa estava toda Estava toda engordurada Com WD Empoeirada e encardida E foi feito um trabalho semi-recapiado Um trabalho porco, né? Então ele não foi feito totalmente Então Esse defeito de cortar, intercortar o canal Ele pode estar tendo algum problema no 2SK30 Geralmente muito utilizado pelo sistema KAI, Toshiba Que é um FET que tem o trabalho de fazer chave e ação Então o que acontece? A primeira coisa, acima de tudo Quando você pega um equipamento desse É você limpar Trabalhar limpo Então eu estou aqui fotografando Vendo todos os trâmites Como está ligado Fotografei para marcar a posição Soltar Porque vamos tirar o deck aqui Deck, que eu falo deck A placa de comando Aqui é a placa lógica Do sistema Que até engraçado É feito com M54-510P Da Mitsubishi O comando lógico da mecânica Ok? Então esse deck Ele já é digital Então eu acredito que esse deck Seja da década de 80 Que já era Já trabalharia com esse tipo de circuito Então para os adoradores de gravadores de rolo E para os amantes de vintage do canal AG Vintage Eletrônica Eu venho aí convidá-los É Para a nossa tradicional Confraternização de final de ano Da comunidade Caverna Vintage É Então vai acontecer lá No dia 14 de dezembro Às 9 horas É Endereço Alcindo Guanabara 17 12º andar Ali na loja Record Story É E você leva o que for beber Ok? E para comer Leve uma pizza Ok? Para que a gente assa na hora Ou mesmo assim Ah, não deu tempo para eu passar Não Não tem problema Vai lá Para eu apertar a mão cheia de dedo E aproveitando desse evento Eu vou levar umas caixinhas de fita Né? Basf E Maxel E para você Se você estiver duro Não tem problema Que a gente aceita Dinheiro de plástico Ok, pessoal? Vamos lá Ok, pessoal? Vamos que vamos E vocês aproveitam E me conhece Esse técnico sombra Que nunca aparece Para nada Ok? Ha, ha, ha Ha, ha